Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu primeiro, aliás não só o dia primeiro, que Deus abençoe o teu mês de outubro, que seja um mês glorioso, poderoso, incrível, extraordinário, de prosperidade, de progresso, de portas abertas, de milagres, de respostas, de definições, um mês explosivo, de aceleração de processos na sua vida, que seja um mês poderoso. Sabe qual é a oportunidade que nós temos? Hoje, dia primeiro, esqueça o que se foi, não vivo no passado, setembro já ficou, agosto já ficou, os meses anteriores, agora nós temos outubro, novembro e dezembro. Veja, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e acho-os no ermo. Ah, que coisa linda, acredite. Ah, bispo, eu estou num deserto, Deus vai criar caminhos, vai formar nascentes e acho-os no ermo. Não é possível uma vida nova com uma mente no passado. Rodeado de sistemas velhos, mantendo as velhas atitudes, com um comportamento velho, com um velho estilo de vida, Deus tem algo novo para cada um de nós, mas nós precisamos nos livrar da mentalidade velha. Agora, lembre-se disso, tome posse disso, peraí, eu vou zerar minha vida aqui agora, eu vou entrar nesse mês agarrando a oportunidade, porque setembro ficou para trás. Hoje é dia primeiro de outubro, novos sonhos, ou os mesmos, mantenham mesmo. Agora, orações poderosas, declarações poderosas, expectativas, nós somos os prisioneiros da esperança, nós nunca perdemos a esperança. Você nunca pode perder a esperança. Todos os heróis da fé esperaram, lutaram até o dia que a promessa se cumpriu. E a sua não será diferente. Deus tem promessas para você, e ela vai se cumprir, e pode ser agora, em outubro. Seu sonho, sua benção, a resposta da sua oração, pode ser agora, em outubro. Acredite nisso. Eu abençoo tua vida, eu abençoo teu mês, eu profetizo um mês glorioso, poderoso, incrível, extraordinário, de portas abertas, de definições, de crescimento, de milagres, em nome de Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe, e até a próxima.